O que é o deputado federal? 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 Quanto para a urna real no dia da eleição, a melhor dica que a gente passa é leve o número dos seus candidatos anotados. Digite calmamente no teclado, olhe para a tela, vê se carregou o nome ou o número do candidato que você escolheu. E aí sim, com calma e tranquilidade, você dá o confirma. Então, é a dica que a gente tem para passar para o pessoal para que a votação seja o mais tranquila possível. Obrigado.